O que uniu Deus não separa o homem. Deus está ajustando, colocando um ponto final para toda separação, intriga, inveja, discussões, problemas no seu relacionamento. Deus vai restaurar, colocar tudo em ordem no seu devido lugar. Vai trazer o amor verdadeiro de volta. Vai amolecer esse coração de pedra, orgulhoso. Você prepara para um tempo de honra, de dignidade, de desfrute, de deleite na presença do Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai ser muito feliz no amor, honrada, respeitada, valorizada, presenteada. Deus é contigo. Vai trazer a harmonia, a graça, pedido de perdão, reconciliação, compromisso sério. Alguém vai sair de cima do muro, se posicionar, se decidir. Abraçar essa causa, te fazer feliz. Deus está levantando a sua vida por um tempo novo. A sua oração foi ouvida. Ele me trouxe aqui como profeta para te dizer, vai ficar tudo bem. No final, tudo vai dar certo e você vai glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida sentimental e amorosa em nome de Jesus. Escreve ou tomo posse, me segue, clica nesse coração e compartilhe.